E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Kaneda, trazendo pra vocês aqui mais um gameplay de Final Fantasy XIV E eu estou aqui numa dungeon, que é a... deixa eu ver o nome aqui dela É o Brian Fox Longstop, um negócio maluco aí em Lanosca Que é um mapa tropical, um mapa bem legal E eu já fiz esse mapa aqui, essa dungeon, umas 3, 4 vezes E eu nunca consigo ir até com o meu personagem, cara, é incrível Bom, deixa eu já usar o Manoward aqui pra dar uma proteção aqui contra os ataques E eu já não tenho paciência, cara, eu vou lá pra frente e já... Pra acelerar o grupo, porque tem grupo que às vezes você pega e os caras são muito lentos Olha que demora, velho, os caras estão fazendo O cara para pra marcar, aí o cara ataca errado também Fogo, cara Então vamos lá, vamos dar um Fire aqui De vez em quando eu uso a tática de dar o Fire 2 pra pegar vários inimigos, né? Mas aqui, como eles estão meio afastados, eu vou focar em inimigos só E eu tô fazendo essa dungeon aqui Acho que essa é a... Essa é a quarta, terceira ou quarta vez que eu faço essa dungeon E eu tô tentando coletar várias armaduras, vários equipamentos pro meu personagem E demora pra cair Cai bastante armadura pra gladiador, pra... Marauder, né? Marauder, né? Que são os tanques do jogo E eu fico puto, cara, porque tem um... Bom, vamos pra... Aí não tem nada, vamos voltar É... Eu fico puto porque o meu personagem é DPS E... Primeiro que já tem um grande problema que... Pra eu conseguir, agora sim, ó, tá vendo? Vale a pena usar o Fire 2 Mas esse jogo tem um grande problema de... De... Matchmarking pra achar grupo pra DPS Todo personagem que é DPS tem dificuldade pra achar uma party pra fazer dungeon Eu, por exemplo Fiquei uns... É... Trinta, quarenta minutos no... É... Duty Finder pra... Encontrar um grupo pra vim fazer aqui Então é... É fogo, cara Você vai fazer um... Um... Jogar uma horinha só É... É o tempo de você fazer umas quests Fazer uma dungeon E desligar Porque... Até você fazer a dungeon de novo Vai passar mais quarenta minutos Tentando achar outro grupo Então... É... É fogo, cara E tem um grupo no... No Facebook Que... Final Fantasy Lá o pessoal comenta que realmente é... 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 No... Pra DPS é complicado mesmo Então é... Eu fico triste com isso, cara Porque... Deixa eu ver se tem alguma coisa ali atrás Eu não lembro, cara Porque como eu falei... Não, não tem Como tem esse espaçamento aí de... De... Assim... Pra conseguir a... A... A party, né Da dungeon Eu... E eu não jogo todo dia Toda hora Eu não consigo Então eu acabo jogando um dia Essa dungeon Passa dois dias Três eu jogo de novo Então... Então... Deixa eu já... Usar o Blazer... Blazer 2 aqui Pra pegar todo mundo E recuperar a mana Você vê que minha mana já tá cheia, né Deixa eu voltar E... E aí eu fico meio perdido, né Se... Eu não decorei ainda Totalmente essa dungeon Por isso que eu subi lá A toa Mas tá valendo Então é... Eu fico falando Aí eu desconcentro aqui No meu jogo Bom, recuperar a mana aqui Usando o... Blazer 2 mesmo Porque só sobrou um vivo mesmo E depois eu uso... O... Transpose ali Com o Fire É, nem preciso Então é... Eu fico meio... Chateado Porque porra, meu Eu... Tem bastante equipamento bom Nessa dungeon E demora pra cair, cara Só vem sacar Equipamento pra... Pra... Marauder Pra Warrior Então eu espero que eu tenha sorte Aqui nesse Gameplay Espero que vocês me deem sorte Bom, primeiro eu vou derrotar esses... Os inimigos aqui Os Minions, né Desse Boss aqui Depois eu vou partir pra cima dele Bom, já derrotei um Vou pro outro agora Nossa, só um ataque meu Já deu... Trezentos e pouco ali Tá bom Agora... Partir pro Boss ali Dar um Thunder nele Não, errei Vou recuperar a mana primeiro E aí... Agora dá o Thunder... Vamos partir pra... Recuperar um pouco mais de mana E... Transpose Fire Beleza Pena que o... O meu Fire 3 demora pra cacete Pra carregar Por isso que... As vezes eu prefiro Focar no Fire 1 mesmo Porque é mais rápido De dar o dano Aí surgiu mais mínimos ali Agora eu vou partir pro... Pro Fire 2 ali Que vai ser bem melhor Aí, ó... 350 de dano Aí já matou um que eu tava prendendo a mira Agora eu vou voltar Do Chefão Esse é um problema também que Que o Black Maid Ou Talma 3rd tem Que é... Até dar o cast Os parceiros da party Já derrotou o cara E você perde o... O... A magia que você tava fazendo Ele podia mudar automaticamente A magia Pro mais próximo Sei lá Ia ser interessante Mas, né Faz parte Aí já outros mínimos Eu já vou no Fire 2 ali Pra tentar derrotar eles Aí já dou uma ajuda, né O bom é que estão os 3 juntos ali Eu já dou dando uns 3 Eu gosto bastante do Fire 2, cara Eu prefiro Até do que o Fire 3, né Eu preciso Fazer vários equipamentos aí Pra aumentar A rapidez do meu cast de magia Porque o Fire 3, o dano dele é poderoso Beleza, Thunder Já tá no final Vai, me diz que é o item que eu... Me diz que é um item pra mim Ah, tá vendo? Dá raiva, cara Nunca vem pra mim, cara E aí Passa Já Oo Já Tá Perda Tota Vê Bom, agora sim, vamos... vai valer a pena dar o Fire 2, puta... Vai, vambora. As vezes eu me complico aqui de travar a mira nele, mas... Beleza. Já está quase matando esse, daqui a pouco eu vou mudar a mira para o outro já, para cair. Já mudo agora e vambora. Esqueci de usar o Transpose, mas tudo bem. Já era. Mais um. Acabou. É, não tem baô aqui. Agora o Black Mage para DPS ele podia ter mais magias além do Thunder, né, cara. Apesar de que tem as skills cross, né, que é cross skills que são de outras classes que eu tenho o direito de usar no meu personagem. E por que eu não estou indo? Ah, é mana. Deixa eu usar o... Magia de Gelo. Eu esqueço de... eu fico falando e esqueço de olhar a barra de mana. É... Então, o Black Mage podia ter mais magias de DPS, de Thunder, né. E das cross skills, eu tenho o direito do Black Mage, se eu não me engano, só ao Virus, né. É... Que é um arcanista nível 15, eu acho. Por aí. E depois eu... Eu acho que eu estou certo. Então... Então podia ter mais magias, né. E o Talma Third ele tem... acho que o Aero ele pode ter. Não é Aero, é um outro também que é DPS. É, o Virus é o Arcanista nível 12. Agora que eu... Que eu confirmei. Ah, os caras vieram pra cá. Eu vou ter que ir. Vai, vai, vai. Fire 2 é muito bom, cara. Pega todo mundo, dá sempre um pouco de dano. Podia ser mais. Agora eu vou usar o Blyzer 2 pra recuperar a mana. Eu gosto do Blyzer 2 também. O problema é que ele fica em volta de mim. Então eu tenho que ir lá no meio do... Da... 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 Eita, deu uma travada ali Já vou para perto aqui, porque eu sei que vou ter que usar o Blyzer 2, então eu já fico perto E agora que eu estou vendo, estou esquecendo de usar o Transpose Porque é ótimo para gerenciar, recuperar mais rápido Às vezes no calor da batalha eu fico me acelerando Beleza Vamos ver, vamos ver, vamos ver Diz que é para mim, diz Ah, está vendo É só equipamento para disciplina of War Só para essa categoria de classe Nunca vem com o que eu preciso O cara caiu Eita, errei, imagina Nossa, estamos detonando os caras rápido aqui Minha Spire 2 aqui faz estrago Olha o 3 aqui, olha o dano Nem vi quanto deu Já era Demorei para travar a mira nele Acabou Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Olha lá Estou falando cara Estou falando para vocês Começar com o Thunder aqui nesse cara já e eu parti para cima dele. Agora aqui eu tenho que controlar bastante a mana com o Transpose, dá mais um Fire e aí eu consigo, beleza, ah esqueci do Transpose, olha de novo cara, isso que eu falei, eu já vou usar o Ultimate Break aqui, beleza, vai, fica parado, vai, vai filho, caramba, não estou conseguindo soltar o igual, cara, não acredito cara, deixa quieto vai, confundi todos os botões, quer saber, vamos direto, deixa eu tentar uma última vez, vai, 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 como é que solto isso daqui cara, meu, vocês precisam me ajudar depois cara, quem sabe solta essa magia, que eu não estou conseguindo cara, olha, eu aperto de novo e ele não faz nada, esquece. vai, eu não ajudei nada os cara, ah não, eu chequei, eu e aquele HP era do chefe, vamos para cima, vai, eu nunca consegui soltar essa magia, e toda vez que eu solto é na cagada, agora eu vou recuperar o tempo perdido aí, que eu fiquei sem ajudar eles, já dá um Thunder aqui, Transpose, beleza, agora eu parti para o Fire, e aqui agora vale a pena o Fire 3, isso porque ele está sozinho, agora é maior, mais um, Thunder, beleza, Transpose agora, Peramana, o Skill Rotation do Taumaturge é tranquilo, do Black Maid, estou com Black Maid, já, 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 estou nível 35, 36, eu já virei vai também, nossa, olha a magia do cara, vai vir mais um equipamento que eu não, que não é para mim, quer ver, estou falando, estou falando, é muito azar cara, opa, que lado tem que, beleza, tem que descer aqui, mas eu vou dar Thunder e vamos embora já, vou ficar acelerando esse grupo, porque até os caras virem para a luta, já me rica já, ou eu que sou acelerado demais, ou os caras que são lento demais, não sei cara, eu já, vi inimigo, eu já vou para cima, fico olhando, vou ficar marcando, eu meio que eu entendo que, todo mundo já sabe que tem que atacar o mesmo cara, não precisa até guiar um, dois, três, e eu já sei, que o que o tanque atacar, a gente vai atacar, é agora, eu me dei mal aqui, eu virei o alvo, mas, pelo menos forço o grupo a agir, beleza, deu certo, já estamos acabando com o primeiro, já estamos acabando com o primeiro, gente olha que demora do cast do Fire Trades, mas também olha o dano, 306, olha que beleza, e aí e aí e aí e aí e aí senão e aí 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 vou dar fire 3 já ali para dar thunder em todo mundo aqui já para acelerar do fire 2 aqui para dar dano em todo mundo e vamos vamos rápido aqui e como eu falei é como eu estou tentando conseguir os equipamentos aqui para o meu black mage cara eu estou fazendo essa dungeon várias vezes né e e aí eu fico meio impaciente porque está difícil cara eu já fiz 4 vezes essa quarta vez aqui terceira ou quarta eu não lembro exatamente mas eu fiz umas 3 ou 4 vezes esse mais essa dungeon aqui eu não consigo velho não cara volta velho ah não tem eu pensei cara de novo no mesmo local dar um thunder ai no primeiro ataque eu gosto de fazer esse combo de você dá um blizzard ai você dá o transpose já para ganhar o astral fire e ai você vai spamando o fire que ai você ganha eu vou tentar é é é fire astral fire mais rápido e esqueci de todas as pontes ai mas não tem problema É, tava no final mesmo. Ah, os caras abrem o tesouro e pegam, já é uma pilantragem, cara. Me disseram no outro gameplay que eu fiz, de dungeon também, que esses tesouros aqui é... é... randômico. O cara pode abrir, mas pode vir pra mim. E não sei não, hein, porque toda... eu tenho reparado que o cara que abre é o cara que pega o item. Por exemplo, vem poção pro cara, vem... vem... vem poção, né, na maioria... e dinheiro, na maioria das vezes. Agora, quando é equipamento, aí sim é o lote lá, que aí você decide se você quer ficar com ele ou não. Vou te dar thunder em todo mundo, já dei, agora é fire 2. Então, assim, o cara, geralmente o cara que abre, pelo menos nas gameplays que eu tô fazendo, os caras que abrem estão ganhando as poções que estão lá dentro. Então, eu já fico... E eu já não vejo equipamento, né, já no lote, já não vejo equipamento pra mim. Aí o cara vai, abre, pega poção, quer dizer, eu tô fazendo a dungeon só pela XP mesmo, né. Mas faz parte da diversão, né, é que eu acho que o equilíbrio é meio injusto pra DPS. Hum, tô aqui no meio, hein, vou levar o dano. Não. Já matar esse cara aqui, já? Beleza, já foi. Partir pro outro já e... Tamo perto do outro, do segundo boss. E tem um terceiro depois. Ótimo. Ah não, tem mais um. Eu, eu, eu. Eu, eu. Um. 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 esse boss aqui é meio chatinho porque ele tem uma habilidade que ele te coloca dentro de uma bolha você não consegue atacar é meio sacal aí os seus amigos que tem que te soltar e o pior é que eu como Black Maid às vezes eu não consigo travar a mira no cara que está na bolha e aí o... olha lá, me travaram, tá vendo? aí eu não consigo fazer nada aí alguém vai ter que vir aqui e me soltar eu dou magia, mas ele não faz nada aí ninguém vem, cara olha lá, o cara já viu o lancer beleza me solta aí, falta pouco olha lá, beleza valeu, hein olha o cara aqui do lado deixa eu só dar o thunder aqui deixa eu tentar travar a mira nele não, o cara já viu, né? então não tem problema ah, o cara já está no final já fire 3 é muito bom, cara 300 de dano eita lá esse é o boss final ele vem aí só fechando o saco só e por mais que você bata nele ele foge no meio da luta olha, pilantra olha, pilantra vamos ver o que tem no tesouro aí ah, esse aqui é bom, hein esse aqui eu quero ah, filha da mãe, cara pô, eu não acredito, meu ah, dá até raiva, cara e quando vem, não vem pra mim é fogo, né, cara? eu demoro pra conseguir pra entrar pra conseguir party pra dungeon eu estou no final da dungeon vem o item que eu preciso o cara pega ah, cara dá até desânimo mas o jogo é muito bom, cara então é o desânimo que passa até a próxima dungeon e aí você tenta de novo que você tenta de novo Tchau. Tchau. Já estamos perto do último chefe já. Se eu não me engano são esses inimigos e tem mais um grupo lá na frente e acabou. Tchau. 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 pra batalha ficar dificil ai eu vou mostrar pra vocês vai meu ataque, beleza vou começar do básico, thunder ai eu uso o blizer, uso o transpose pra conseguir o astral fire e parto pro fire se bem que eu podia ir pro fire direto mas eu acho que é vantajoso dar o o blizer de primeira aqui eu fico na minha skill rotation mesmo ai quando chegar na metade da hp esse boss vai começar a guspir ácido pelo mapa eu já vou pelo fire 3 aproveitar que ele esta sozinho mesmo o problema é que é 3, fire eu já perco meu mp inteiro beleza olha lá já começou é até que estamos indo rápido pegamos um terço da gato nossa 438 deu dano humm pegou tudo bem nossa das olha que Até que tá tranquilo Porque o que que acontece Ele, se ele ficar em cima Dessa poça que ele cuspiu Eu recupero o HP dele, ó Igual escreveu E aí o Tanker tem que tirar ele Se movimentar pra tirar ele do lugar Pra ele não ficar recuperando o HP dele Acabou o MP É, já estamos no finalzinho Já tá mais tranquilo É, já era Já tá bem sossegado Dessa vez Ai, caramba Beleza É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse gameplay E eu espero que o último lote aí Me dê sorte Porque Não veio nenhum item pra mim Quando veio, o cara pegou É, foda Isso aí Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu recomendar o O Tanker aqui Que ajudou bastante Aí, ó Não vem, cara Não vem item pra mim É fogo, cara Bom, vocês já sabem Dê aquele like Que ajuda muito na divulgação Se você gostou do vídeo Deixa aí seus comentários E um abraço a todos Fui E um abraço a todos E aí 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 E aí